Tá na hora do TVC agora, apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo, na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala galera, beleza? Chegando aí pra mais um TVC agora desta quarta-feira, depois dessa chuva arada. Hoje temos no programa apreensão de maconha na BR-262, da nossa casa pra sua casa, sorteio de um liquidificador e, claro, par de ingressos para o Murilo Ruf. Bora? TVC agora. Olá, em Paranaíba, golpe do falso filho, paz mais uma vítima, que pede quase 4 mil reais. Todas as informações você confere em instante, profissional de prata. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 230 quilos de maconha. Eu conto em detalhes toda essa história. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito da sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, que foi bastante polêmica nesta terça-feira. Já, já, todos os detalhes. Olá, Israel. Olá a todos que estão acompanhando o TVC agora. Em Três Lagoas, o número de casos de Covid aumentou e três pessoas já estão internadas por conta do vírus. Já, já, eu volto com mais informações. Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022, está no ar pela sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo pela Cultura FM. Claro, em nossas redes sociais, o programa com a cara de Três Lagoas, com o cheiro de Três Lagoas, fazendo tudo o que a gente gosta, levando a informação e, claro, a sua participação. Facebook.com barra JP News MS. Facebook.com Cultura TVC. Ó, que bom estar com você. Tem dia que você amanhã fala assim, hoje eu não vou. Chega. Basta. Pede até para o motorista para o ônibus que eu quero descer, mas depois você pensa, reflete e fala como é bom poder estar aqui trabalhando, podendo estar aqui interagindo com vocês, como é bom receber o carinho de vocês, povo de Três Lagoas, de toda a costa leste, por onde chega aí as ondas sonoras da Cultura FM, por onde chega o sinal digital da TV TVC HD, canal 13.1 e, claro, rompendo todas as fronteiras pelo Facebook, a nossa rede social. É muito prazeroso poder fazer parte aí da sua casa, poder fazer parte do seu emprego, poder estar do seu lado aí no carro, você que está dirigindo e ouvindo a cultura, a FN Cultura 106.5. Muito obrigado mesmo, de coração, deste animalzinho de grande porte, para vocês aí de Três Lagoas. Ó, no programa de hoje temos ingressos do show do ano, o show que vai parar Três Lagoas. Gente, a procura está grande, vai esgotar. Se você não garantiu, bora participar, mandando o seu WhatsApp pra nós, que no final do programa eu vou sortear um par, eu ia fazer dois, mas é um par de ingressos para o show do Murilo, que acontece agora, sexta-feira, 16 de dezembro, lá no Estação Verão. Também tem... Ô, Ricardinho, faz favor pra mim, passei e acabei esquecendo. Olha que presentão nós temos da minha casa, da nossa casa, pra sua casa. Muito obrigado, esse liquidificador da Britânia. Vou até pôr aqui bem pertinho, ó, do WhatsApp. Já pensou? Você ganhando isso aqui, levando pra casa e podendo aproveitar, fazendo delícias. Fica quieto, não te chamei. Delícias! Isso mesmo. Então, para participar é simples, 67992344539. Manda sua selfie, manda sua mensagem de texto, a sua nota de áudio, manda o que você quiser, tá bom? Porque o WhatsApp, menos... Não, não vai mandar nudes daqui, não, porque aqui é um programa de família, rapaz. Que barbaridade! Oxi! Ai, é... O que? O que é isso? Ah, tá, o esmalte da cor nude. Então, mulheres que foram na manicure ontem e fizeram a unha e passaram a cor nude. Que cor que é nude? Não é bege? É branco. Gente, mulher gosta de inventar. Bia já tá me mostrando aqui. Ai, ai, ai. É branco? Ai, meu Deus do céu, hein? Esse programa, eu vou te dizer, viu? Tá cada dia melhor. Bora participar? Você pode concorrer a esse liquidificador e também o par de ingressos do show do ano, hein? Que showzaço! Eu já garanti o meu. Será? Já falei com o chefia lá, libera o meu par de ingressos que eu e a dona Fernanda queremos ir lá curtir uma noite show de bola. Além da sua participação, também temos, ah, claro, informação. Ricardinho, por favor, de novo. Vai participando, tá? Quero te entregar esse presente. Quero, quero mesmo, de coração. Valeu, Ricardinho. Além da sua participação, da interação... Oi? Isso aqui é cor nude? É. É branco. Ó, na minha visão. Branco, cor-de-rosa, cor-de-rosa um pouco mais forte, cor-de-rosa fortíssimo e cor-de-rosa extra-forte. Mas esse... É, o pink é diferente. O pink é diferente. Gente... Minha coordenadora, eu tento fazer sério, você já tava vendo. Mas o povo aqui, ó, vamos discutir cor-de-nude. Chega. Boa notícia, hein, pessoal? A redução no preço dos combustíveis. É, reduziu sim. Se você não se lembra, eu vou fazer questão de relembrar. Chegou a quase sete reais. Agora você podia falar mesmo. Chegou a quase sete reais. Aqui em Três Lagoas, você encontra a gasolina por quatro reais e noventa e nove centavos. E essa redução você já pode, já, é, ser comprovado aqui nos postos de Três Lagoas. Sabe a rachadura que nós falamos ontem lá na rodoviária? Pois é, a Defesa Civil já interditou a área e a Prefeitura Municipal aí, já anunciou também a reforma para o terminal rodoviário aqui de Três Lagoas. E adivinha o que que foi apreendido? Não acredito! Não acredito! Apreender o maconha lá na BR2... Não é a sua hora ainda de cantar. Cuidado, hein? Apreensão de uma arconha na BR262, um belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal. E também vamos saber aí do futuro governador Eduardo Rido, que já nomeou cinco secretários aí para a Nova Passos, que tomam posse no dia 1º de janeiro de 2023. Hoje tem TVC Emprego, já deixa aí do ladinho aí, caneta, papel, porque daqui a pouco eu vou fazer as ofertas de empregos para Três Lagoas. Que chuvarada, hein? Não vai parar de chover? Minha roupa tá criando mofo. Nunca vi tanta chuva aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco a Bia chega aí com a previsão do tempo, para saber se vai dar uma trégua essa chuvarada ou não. Chuva é bom, o problema é lá nos moradores, onde não tem a pavimentação asfáltica, né? Aí é barro, barro, mais barro, sem falar que a rua vira aquele rio, né? As Três Lagoas já unificou? Calma que não estão dormindo, sei não. Ô, vou falar de Copa do Mundo? Hermanos, hermanos, hermanos estão na final e hoje tem França e Marrocos. Qual que é a sua torcida, para a França ou para Marrocos? Tiago falou, o Nakamura falou, a mãe do Nakamura tá assistindo, a irmã do Nakamura também tá assistindo e o pai do Nakamura tá assistindo. Ele acabou de falar assim, se o Marrocos ganhar, ele não vai pagar a coca. Se a França ganhar, ele compra a coca. Esse é o Nakamura. Muito bem, muito bem, muito bem. Não, calma, filho. Mbappé tá jogando muito. Vamos junto? Vamos. Ei, você, bora. Bora pro TVC agora, que está no ar. TVC agora. Toda gestão é cíclica, mas algumas têm a capacidade de mudar os rumos do Estado. Nos últimos oito anos, Mato Grosso do Sul superou crises gigantescas e atraiu 60 bilhões em novos investimentos privados. Passamos para a terceira menor taxa de desemprego, a quinta maior renda média. E hoje, somos o Estado que mais cresce no país. Marque esse ciclo. Ele fará que os próximos sejam ainda muito melhores. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$ 4,99. Árvores de Natal verde e nevada diversos tamanhos a partir de R$ 14,99. Saia para árvore de Natal diversos modelos a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões, só na Giga. Você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos para conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. O que aqui é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Fala, galera. Estamos com a super promoção de Natal aqui na Gambarato. Você compra na Gambarato e concorre a um Playstation, Playstation 4. E mais três jogos originais com controle original. Então, dia 24, nós vamos sortear um Playstation 4. Comprando a sua bike elétrica, a sua Aro29, você ganha um cupom a cada 500 reais. Então, pessoal, e o melhor, parcelamos no carnezinho em 36 vezes sem entrada. Vem para a Gambarato, super promoção de Natal. Ho, 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 ho! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta piso coral lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Domingo é final da Copa e quem pode ganhar prêmios é quem compra o MSCAP. Qual detalhe que só você viu, Marquinhos? Detalhe pequeno, para este domingo apenas R$ 5,00 para você concorrer. No primeiro ou terceiro sorteio, R$ 5,00 em cada. No Supergiro, R$ 30,00 prêmios de R$ 1.000,00. E no quarto sorteio, R$ 150,00. Haja emoção, R$ 5,00 para concorrer a R$ 150,00. Isso mesmo, R$ 150,00. MSCAP, ajude e concorra! Agora tá na hora, DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Mais um dia substituindo a Mari Verdam aqui, que está de férias. E pelo Instagram da Bonita, ela tá aproveitando muito bem essas férias. E o bem longe, aqui dos estúdios, lá no frio, é verdade. Então, vamos começar com a previsão aqui. Nesta quarta-feira, o céu de Três Lagoas amanheceu um pouco fechado. Uma chuva fraca foi registrada em alguns pontos da cidade, bem no início da manhã. A gente pode ver, então, pelas imagens, que o céu, ele tá um pouco nublado aqui no nosso município. O clima, ele está agradável e a temperatura mínima chegou a 19 graus. E ao longo do dia, o céu vai permanecer assim, viu, gente? Nublado, volta a esquentar no período da tarde, o sol até aparece. Mas a temperatura, ela não vai ultrapassar os 31 graus. Apesar do céu nublado, não há previsão de chuva para hoje, viu? Mas e amanhã, pessoal? Vamos saber como é que fica a temperatura, então, nesta quinta-feira na nossa região. Vou falar para o Naka já colocar aqui na tela. Então, em Três Lagoas, a mínima vai ser de 19 graus e a máxima de 32 graus. Assim como Brasilândia também, com as mesmas temperaturas, mínima de 19 e máxima de 32. Em Água Clara, a mínima vai ser de 20 graus e a máxima de 33 graus. E em Aparecida do Taboado, a mínima 21 graus, a máxima 24 graus. A mínima em Paranaíba e Inocência permanece a mesma, de 21 graus. A máxima em Paranaíba de 30 graus e Inocência, um pouquinho mais calor, né? 31 graus. Eu volto com Israel. Muito bem, dona Beatriz Benedetti, trazendo as informações do tempo. Será, então, que não temos mais previsão de chuva para hoje? Porque, realmente, a roupa precisa secar. Três dias de chuvarada intensa, meu amigo, e vai esquecer a roupa no Varavai? Continue esquecendo, seu Israel. Continue esquecendo que não vai secar é nunca. Mas, enfim, bola que segue. Vamos que vamos com o TVC agora, desta quarta-feira. Bom, e eu já vou direto para Campo Grande, né? Nos estúdios da CBN, onde eu falo com ela, Glória Maria. Glória, antes de mais nada, bom dia. E a pergunta é, tá chovendo aí? Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. E não, aqui não está chovendo. Inclusive, não tem nenhuma nuvem no céu hoje, viu, Israel? Menina, aqui em Três Lagoas, desde domingo, não para de chover. Tempo fechado, nublado. Hoje, pela manhã, deu uma garoa, agora continua nublado. A previsão é que não tem mais previsão de chuva para nós aqui, mas eu estou duvidando, viu? Mas vamos lá, Glória. Vamos falar de um assunto que eu não gostaria de falar mais aqui, viu? Mas, infelizmente, isso ainda acontece. Porque o Boletim Estadual de Saúde apontou aí que, em apenas uma semana, novos casos de Covid, Glória. Exatamente, Israel. Como você mesmo disse, dados do Boletim Epidemiológico, que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, apontam aí um registro de 1.035 novos casos da doença aqui no Estado. Segundo o documento, que foi divulgado na tarde de ontem, foram registrados seis óbitos. Os números são comparativos ao levantamento anterior, que foi divulgado no dia 6 de dezembro. Entre as cidades com maiores incidências, estão as cidades de Dourados, que lidera com 228 casos. Em seguida, Maracajú com 112, Nova Andradina com 102, Ladário com 89, Três Lagoas com 77 e Campo Grande com 72. Esse levantamento, né, ele foi realizado entre os dias 6 e 13 de dezembro. E vale lembrar também que no último Boletim Epidemiológico foram registrados sete óbitos. É com você, Israel. Tá certo, Glória. Muito obrigado pela sua participação. Mas antes, calma, segura a sua emoção. Calma, Glória. Quero parabenizar você e o seu marido por este um ano de casamento que vocês completaram. Tá bom? Felicidades. E este amor aí, ó, continue anos e anos e anos e anos e anos. Tá bom? Pois é, Israel. Passou bem rápido, vou confessar, viu? Mas muito obrigada. Muito bem, tá aí, ó, comemorando aí aniversário de casamento. Tchau, Glória. Até amanhã. Tchau, tchau. Bom, a gente falou, a Glória trouxe informação da Covid no Estado e agora a Beatriz chega com o Boletim Epidemiológico. Aqui de Três Lagoas registrou 77 novos casos de Covid. Três pessoas estão internadas no Hospital Auxiliadora. Beatriz Benedetti. As medidas sanitárias de prevenção contra a Covid-19 foram amplamente divulgadas durante toda a pandemia. Mas apesar das flexibilizações, algumas pessoas ainda se sentem seguras seguindo as recomendações da saúde. Em Três Lagoas, as opiniões estão divididas. É possível ver moradores que estão com medo da nova onda da doença, mas também há aqueles que se sentem tranquilos em relação ao vírus. Ah, tem que manter, né, porque ainda, querendo ou não, não passou a pandemia, já teve muito caso de gente lá com sintomas, coisas, então sempre ao máximo, usa máscara, alquimzel e tudo mais. Sim, não, né, no serviço sim, mas em casa não, assim, quando sai não. Não estou com muito medo não, porque eu já tive e eu tomei as vacinas tudo certinho e por agora não estou tendo medo não. Sim, tem que manter, sempre, sempre, nunca descuidar. Um novo boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria Estadual de Saúde aponta que Três Lagoas registrou 77 novos casos de coronavírus em apenas uma semana. Um número crescente se comparado às semanas anteriores. A cidade está entre os cinco municípios de Mato Grosso do Sul que mais tiveram resultados positivos da doença, entre os dias 6 e 13 de dezembro de 2022. O estado já soma 1.035 casos de Covid-19 e neste período também foram registradas seis mortes. Mas ao que se deve esse aumento? O doutor Vinícius Rodrigues, médico de família e comunidade, explica. Essa é uma tendência mundial, na verdade. O Brasil já vem registrando aumento de casos já há mais de meses. É uma subvariante da Ômicron, então aquelas variantes todas que a gente vinha tendo. A Ômicron ainda está aí presente, mas uma mudança pequena aí na parte genética do vírus faz com que a gente tenha uma nova onda, uma perspectiva inclusive de aumento importante. Três pessoas foram internadas nesta semana no Hospital Auxiliadora e o estado de saúde delas é grave. São duas mulheres e um homem e de acordo com o hospital, um paciente já foi encaminhado para a UTI. Com a propagação do vírus no último mês do ano, o médico alerta sobre a importância de fazer os testes de Covid-19 nos postos de saúde e se atentar para o período de isolamento. Desta forma, segundo ele, é possível controlar o avanço da doença no município. Nós temos hoje dez unidades de saúde aqui no município, mais unidades de pronto-atendimento que fazem esses testes. A importância é principalmente para a pessoa saber quanto tempo ela deve se isolar ou não. Então o que a gente recomenda? A pessoa está gripada, a primeira coisa é procurar fazer um teste e fazer isolamento. Se o teste vier positivo, fica sete dias em isolamento a partir do início de sintomas e sai depois do sétimo dia, estando aí há pelo menos 24 horas sem febre ou sintoma respiratório. Se o exame vier negativo, a gente orienta que a pessoa espere pelo menos 24 horas sem sintomas, não precisando cumprir sete dias de isolamento. Em casa, se alguém tiver Covid-19, devem ser tomados vários cuidados durante o isolamento domiciliar. Por exemplo, a distância mínima entre a pessoa com a doença e os demais moradores é de um metro. No quarto onde a pessoa contaminada dorme, deve manter as janelas abertas para a circulação do ar. A porta deve estar fechada durante todo o tempo de isolamento. E a maçaneta deve ser limpa frequentemente, com álcool em gel 70% ou água sanitária. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. O médico destaca que a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado o trabalho de prevenção, mas isso também deve ser feito em conjunto com a população. Tentar trabalhar junto à população as medidas de controle. A gente sabe que vão ter a aglomeração de final de ano, tem a Copa, tem Natal, tem o Réveillon. Isso pode fazer com que o número de casos aumente bastante. Então, não só orientar como controlar, mas principalmente reforçar demais a vacinação para quem ainda não completou o esquema vacinal. Gente, cuidado, tá? Realmente cuidado, não afroche não, porque esse vírus maldito, ele está ainda entre nós. Detalhe, se você não vacinou, não tem porquê, né? Não tem nem o que dizer. Procure o posto de saúde, tá? Procure o posto de saúde e vacine-se. Afinal, a sua vida é importante para alguém, para a sua família. Então, não fica aí correndo risco de ser contaminado aí. E além de aumentar as estatísticas, trazer a dor para a sua família. Beleza? Bora vacinar. Está chegando a data mais importante do ano. Então, vem para o especial de presentes de brinquedos da Giga. Na Giga, você encontra presentes para toda a família, com os melhores preços. E ainda pode parcelar, ainda em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões. Confira só algumas opções de brinquedos para a criançada. A boneca Missy, que faz xixi, por apenas R$ 29,99. A pista Race, looping dublê, só R$ 39,99. O monta-blocos, o balde sem peças, por R$ 49,99. Aproveite o especial de presentes brinquedos da Giga. A Giga é a loja de varejo mais completa. Giga, a gigante do seu lar. Não gostou da boneca que faz xixi, seu Ricardinho? Você vai ter filha menina aí, quero ver. Ó, vamos lá para a Câmara Municipal? Porque ontem teve sessão aqui na Câmara Municipal de Três Lagos e aprovou quatro projetos de leis da sessão de terça-feira, sendo que dois de autoria do Executivo e dois de um grupo de 15 vereadores. Entre os projetos aprovados está o que concede o aumento salarial para o cargo de prefeito, vice, secretários e vereadores. Ana Cristina. Em decorrência dos projetos de lei em tramitação, a sessão desta terça-feira foi tumultuada, marcada por bate-boca entre vereadores da oposição e situação, além de bate-boca e tumulto por algumas pessoas que estavam no plenário, acompanhando a sessão. Foi necessária inúmeras intervenções do presidente da Câmara, pedindo silêncio no plenário e tendo que explicar inúmeros questionamentos. Hoje uma sessão de intenso debate, onde recebemos o calor humano de uma plateia fervorosa, mas isso é importante, tenho certeza que deu suporte para todos os vereadores debater, todos os vereadores questionar, mas evoluiu bem, teve um resultado final importante, e é assim que importa, é isso que vai levar ao desenvolvimento da nossa cidade. Entre os projetos aprovados está o que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais para a gestão de 2025 a 2028, ou seja, para a próxima gestão. O salário do prefeito passará de R$ 21 mil para R$ 34.500, do vice de R$ 10.500 para R$ 19.500, mesmo o salário dos secretários, que atualmente ganham R$ 14.065. Também foi aprovado o projeto que aumenta o subsídio dos vereadores, que passará de R$ 10.021 para R$ 12.500. Segundo os vereadores da base, esta medida visa possibilitar que os salários de médicos especialistas não sejam reduzidos, já que pela legislação não podem receber vencimentos acima do teto, que é o salário do prefeito, como explica o presidente da Câmara, Cassiano Maia. Sem dúvida, um dos nossos grandes problemas que a gente vem enfrentando é o salário de alguns servidores públicos da educação, que ultrapassam, às vezes, o teto do prefeito municipal e de a grande maioria dos médicos. Então, hoje, o teto do salário do prefeito municipal é de R$ 21 mil, e isso praticamente está inviabilizando, e os médicos e esses demais servidores chegam a ter que devolver parte dos seus salários para estar abaixo dos R$ 20 mil de teto. Sendo assim, essa população nos procurou, e a gente não pode ter medo de fazer as coisas se estamos dentro, como diz, das quatro linhas da Constituição. Realmente, nos propusemos a fazer isso, tenho certeza que o teto hoje do prefeito municipal é o teto aprovado na Constituição, e com isso, os demais profissionais vão poder fazer, por exemplo, os médicos que trabalham 20 horas, vão poder trabalhar 40 horas, vão poder dar mais plantões, e com isso, hoje, nossa cidade, que já tem três hospitais, nós não podemos nos arriscar a sofrer uma debandada de médicos por uma irregularidade de cuidado com essa situação do teto do salário do prefeito. O projeto aprovado na sessão desta terça-feira não beneficia o atual prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, nem o seu vice, nem os secretários e nem os vereadores atuais, até porque um projeto para reajustar o salário dos vereadores, prefeitos, secretários, só pode ser aprovado de uma legislatura para outra. A proposta só vai entrar em vigor a partir de 2025, então, o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, os atuais secretários, os vereadores atuais, nenhum vão se beneficiar desse pleito, esse pleito só vai se beneficiar quem a população julgar e eleger em 2025. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, também explicou a necessidade de aprovação do projeto. Nós temos hoje uma situação em Três Lagoas, o teto do servidor público em Três Lagoas é o salário do prefeito. Hoje o salário do prefeito é 21 mil reais, aproximadamente 15 mil reais líquido. Nós já temos hoje 65 servidores que extrapolam o teto, ou seja, eles toda vez que vão receber, e aí a maior classe nesse sentido prejudicada é a classe médica, recebe 27, 30 mil. Na hora que ele vai receber, já tem que cortar em cima dos 21. Então, eles estão tendo um prejuízo a alguns médicos já há três anos. E o fato da gente aumentar o salário do prefeito, começa a valer para prefeito, secretário, vice-prefeito e vereador, só a partir de 2025, na outra legislatura. Então, a gente não sabe quem serão os vereadores e quem vai ser o prefeito ou prefeita de Três Lagoas. Mas, com essa lei aprovada, automaticamente, vários servidores vão ingressar na Justiça para tentar gozar já desse benefício e dessa diferença a partir do ano que vem, o que a gente acha muito importante. O que nós não podemos é ficar fazendo uma paridade ou procurando comparações com quem ganha menos. Nós temos é que pensar em quem ganha mais e fazer justamente com que o salário em Três Lagoas aumente. Por exemplo, mais de 540 servidores de Três Lagoas recebem, da prefeitura, servidores da administração municipal, recebem mais de 10 mil reais de salário. Então, quer dizer, é um salário bom e a gente espera que todos os servidores também consigam cada vez mais ganhar mais, serem valorizados da mesma forma todos os outros da iniciativa privada. Tonhão ressaltou a importância da valorização salarial dos médicos. Além da demanda, da dificuldade de ficar profissionais aqui, a gente vê que muitos passaram no concurso e pediram exoneração justamente por conta do salário. Então, nós temos que fazer com que bons profissionais fiquem aqui. E para que bons profissionais fiquem aqui, a gente tem que pensar na questão salarial. Eu acho que ficou bem explicado tanto pelo presidente da Câmara quanto também pelo vereador, o Tonhão. É preciso fazer esse remanejamento para que os profissionais da saúde não saiam debandadas por aí, procuram de outro emprego. Depois, quem vai sofrer, é claro, é a população à procura deste profissional e não vai encontrar. Agora, se já é difícil administrar a nossa casa, você imagina administrar uma cidade, hein? Quem pudera, né? Que todo trabalhador também pudesse ter esse privilégio desses salários que foram anunciados pela reportagem. Por falar ainda em política, o futuro governador Eduardo Riedel nomeou ontem cinco secretários que vão compor a pasta a partir do dia 1º de janeiro. Bruno Nascimento. Na sexta-feira, o governador eleito Eduardo Riedel, do PSDB, convocou uma coletiva para anunciar cinco nomes de secretários que irão compor o seu governo a partir de janeiro de 2023. Entre os nomes escolhidos, duas mulheres vão compor uma das secretarias. Ana Carolina Nardi, Secretaria de Administração e Desburocratização, e Ana Ali, na Procuradoria-Geral do Estado. Flávio César assume a Secretaria de Fazenda, Hélio Pelunfo, a Secretaria de Infraestrutura, e Eduardo Rocha, a Casa Civil. O governador eleito Eduardo Riedel explicou que vai fazer o anúncio dos seis nomes restantes na próxima terça-feira, dia 20. Iniciou a transição colocando um prazo para finalizar até agora, dia 16, a sexta-feira. E nesse período, a partir daí, a gente iria começar o anúncio dos secretários para a presidência de autarquia, de companhia. Resolvi antecipar um pouquinho de sexta-feira, dia 16, quando o nosso vice-governador foi governador da transição, que eu agradeço o trabalho que vem sendo realizado com toda a equipe. Ele termina, nós vamos encaminhar para os órgãos competentes. E hoje a gente começa a anunciar os secretários que comporão o futuro governo. E na semana que vem, na terça-feira também, dia 20, a gente dá a sequência até o final do ano, esperando completar aí o outro quadro do primeiro escalão do governo. Dia 1º de janeiro, então, toma posse aí Eduardo Riedel, o novo governador do estado de Mato Grosso do Sul. Agora, aquele momento bacana, né? Da sua participação, onde você manda a sua selfie, você manda aquele alô, você manda o recado para o Israel, você manda, enfim, você participa do TVC agora, aqui nesse WhatsApp, e claro, valendo sorteios. Hoje temos par de ingressos para o show do Murilo Ruf, sexta-feira, hein? Sexta-feira. Está tendo na rede social também, Dona Isa? Ah, é? Na rede social do grupo aí, do Cultura TVC e do JP News, ingressos para a área VIP, é isso? Ó, posso participar? Não, mas você pode. Então, corre lá no Instagram, corre lá no Facebook, está valendo aí par de ingressos para a área VIP. E aqui no TVC, a gente vai sortear na pista mesmo, que a gente quer ficar perto do povo, querendo ficar perto do povo, está certo? Bora participar. Já temos participantes? Vamos... Eu estou alegre, feliz, pedindo a sua participação. O que é isso, gente? Só o café preto às cinco da matina. A mais grossa já está engolindo a mais fina. A fome? E vocês me mandam isso? Olha a salada, o arroz, linguiçinha, feijão, um suquinho. Isso é brincadeira? Isso é palhaçada com o trabalhador brasileiro? Ai, rapaz! Ah, eu já falei, a lombriga é mais grossa, já está comendo a mais fina, rapaz. Olha aí! Mas calma, que hoje chegou meu dia. Hoje chegou o meu dia. Isso. Prepara aí. Por favor, Jussara, por favor, Esther, vem até aqui comigo. Temos convidados, e convidados especiais, convidados especiais, pode chegar mais para cá. Aí, parou. No microfone, Jussara, mora em qual bairro? Moro na Vilaro. Sempre acompanha o TVC? Sim. A Cultura FM? Não, mais a TVC, mais. Mais a TVC? Mas também sintoniza depois na rádio. E essa linda, o nome dela é como? O único fã? Esther. Ah, você que é Esther? Olha só, estou recebendo a Jussara, a Esther, lá da Vila Aro, e elas trouxeram um presente. Esse presente é para quem? Para o Tio Israel. Para o Tio Israel. Ouviu bem aí vocês aí, né? Bia, Isa, Ricardinho, diretor, para quem é o presente, fala de novo que eles não ouviram. Por Tio Israel. Muito bem. Posso abrir? Então segura que eu vou abrir, tá? Segura, que eu vou abrir com todo cuidado. Agora deixa eu te pegar aqui. Vou abrir aqui. Meu Deus! Olha, a TV ainda não tem cheiro. A TV não tem cheiro. mas isso aqui, hum, está magnífico. Close, Ricardinho. Close. Olha, temos um bolo. Chegou? Olha lá, um bolo, um pudim, uma lata de refrigerante, e aqui dentro, olha, calma, calma. Qual é o nome de salgado aqui? Hambúrguer assado. Ai, ai. Eu sabia, eu sabia que a minha hora ia chegar. Eu sabia. E agora, vocês aí de casa, hein? Ó, pega aqui, fazendo um favor aqui. E a Mari está de férias. E a Mari está de férias. Ó, pode cortar aí, tá? Pode cortar. Ô, Nakamura, corta, edita certinho, que eu faço questão de publicar isso aqui na minha rede social. Olha, Mari, o pé frio é você. Ainda bem que você está num lugar bem frio, tá? Para você curtir esse frio aqui. Será um presságio, Ricardinho? Será? Olha. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas tortas. Fecha aspas, abre parênteses, Ricardinho. Ricardinho, mas eu estou pensando o seguinte, Ricardinho. Ontem, desde o ano, nós estamos entregando prêmios. Hoje, eu ganho presente. Será que esse domingão vem? Vem. Ô, se vem. Pega aqui, Isa, por favor. 150 mil, viu? Pega aqui, Isa, por favor. 150 mil. Títulos de capitalização MSCAP. A simpatia. Peça a mão. Agora sim, estou sentindo. Está vindo boas vibrações, boas energias. Esther, coloca a mão aqui também, Esther. Meu Deus, agora vai vir. Estou sentindo 150 mil no meu bolo. Mari, hashtag, chupa, querida. Pé frio. Tô a pé frio. Bom, mas vocês vieram aqui, primeiramente, muito obrigado pelo presente. Eu amo esse carinho, eu amo essa atenção das crianças, né? A gente aprende no programa de jornalismo, a gente aprende no programa de informação, e são elas que sempre estão aí. Tia Israel, Tia Israel, Tia Israel, Tia Mari, Tia Mari. E aí, ganhei meu presente hoje. Mas a Jussara não veio só aqui com a Esther para entregar meu presente? Por quê? Não, vim pegar o tanque cheio. O quê? O tanque cheio. Deixa eu contar aqui. Eu estou falando, Ricardinho, tudo é um presságio. 50, 50, 50. 150. 150 reais da promoção tanque cheio. Domingo, 150 mil. Domingo, 150 mil. O pai, estou passando esses 150 mil, para vir bastante dinheiro. Eu estou sentindo minha mão coçar, rapaz? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho de perfume? 150 reais da promoção tanque cheio. Parabéns. Você foi a sortuda que ganhou ontem, sorteada, da promoção tanque cheio. Como é que estava o carro? Chegando agora aqui, entrou na reserva. Entrou na reserva? Ele parece que sabia que ia ganhar o dinheiro para ganhar. Dobrando a esquina, tem o posto BR, o posto BR e o posto Paraty, aqui perto, é o posto Paraty. Já passa lá, gasolina de qualidade e o preço bom. Já abastece 150 reais. Já vou abastecer. Bem na hora boa mesmo. Agora, pode tirar essa tela aqui. Deixa eu contar a história dessa pequena aqui. A Esther, de acordo com a minha assessora de estudos, bíblicos, ela, a Esther, na Bíblia, ela salva Israel. Salvou o tio hoje, tá? Que a fome era gigantesca. Viu, dona Isa? Você, a Bíblia escreve certo, tá vendo? Tem que ler a Bíblia. A Esther salva Israel e hoje, essa pequena Esther salvou o tio Israel. Mas ela, também tem uma história de superação, não tem? Conta pra gente. A Esther, com três aninhos, ela foi picada pelo escorpião. E ela sofreu parada cardíaca, o coração completamente, quase parou, na verdade. Mas, pela graça de Deus, hoje ela tá aqui com sete aninhos, olha como tá com saúde, não ficou com sequela nenhuma, graças a Deus. Inclusive, nós já fomos lá, fizemos reportagem, né, sobre esse acidente, né? Sim. Como é que foi esse acidente? É, meu esposo foi ver um serviço, logo no dia de manhã, né, e eu entrei, eu fui com ela, né, no que ele desceu do carro, no lado motorista, que ele tava, eu no estacionamento, eu falei pra ela, vem filha, senta aqui do lado da mamãe, e no que ela sentou do nada, eu olhei só pro lado assim, ela começou a gritar. No que ela gritou, tinha um escorpião enorme, debaixo da cila dela. Meu Deus, olha que situação. Na hora do susto, eu fiz a pay e pedi socorro. Dentro do carro? Dentro do carro. Quem é que fez o atendimento do primeiro socorro? Foi o SAMU. O SAMU, tá lá. O SAMU. Parabéns à equipe do SAMU, sempre de prontidão, 192, fizeram atendimento da Estéreo, já tá aqui, tá vendo ela lá na televisão, tá vendo você lá na televisão, ó, ó, agora olha pra cá assim, pra aquela câmera ali, ó, ali ó, agora, não, pra lá minha aqui, ó, ali ó, ela tá olhando ali. Ela quer se ver na TV, assiste uma tarde, depois a reprise, você vai ver você lá na TV, na TVCHD. Olha, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, meu obrigado sempre vai pra vocês também, que sempre tá nos acompanhando, pela Cultura FM, pelo sinal digital, pelas redes sociais, principalmente a essas fofuras. E onde eu passo, são as crianças, que sempre me abordam, abordam. Ó tio, ó tio, obrigado, ó, um beijo pra vocês, obrigado mesmo, de coração. Faça um bom uso dessa grana. Ah, obrigado, vou fazer mesmo, o carro tá na reserva, eu vou, no momento exato, e... Agora fala pra esse povo de casa que não acredita, e não quer participar. Falo pra vocês, participe, ó, eu ganhei, eu ficava, vai sair meu nome, e ontem saiu. E fora que, além de eu ganhar hoje, foi tanque cheio, a minha filha participou também do sorteio do dia das crianças, no shopping, e ganhou. Passeou lá com a tia Mari, lá. Sim, aham. Ê Mari, Ô, pezinho gelado da Mari, viu? Ó, e domingo, você pode ficar atenta, no sorteio do MSCAP, aqui na TVCHD, que vai sair o nome lá do Israel, Rafael Espíndola, sorteado, 150 mil, e a cartela da semana, ó, cinco reais. Ó, um beijo, obrigado pelo presente, Jussara, novamente, obrigado. Obrigado. Faça bom uso desse dinheiro aí, abasteça o carro, vai rapidinho no poço, não vai, porque eu não moro não, parar no meio da rua. Tá bom? Tá bom, obrigado. Pode sair por aqui. Ei, gente, hein, que coisa boa. Ontem, né, o Vitor, é Vitor, não é? O Vitor ganhou a luva de goleiro, da João Vitor ganhou a luva de goleiro, da Eva, que assistindo, e ele mandando a selfie, aí hoje, a Esther vem aqui, e traz esse presente, maravilhoso, eu tô sentindo, hein, Ricardinho, tudo 150, entregamos 150, domingo tem 150, a Mari não tá aqui, ganhei comida, comida. Pra quem? A Mari vai embora, deixa o substituto, já estão pedindo, nem ganhei, calma, se eu ganhar, um churras na faixa, lá em casa. Ué, proteína, você é o cara da academia, bora participar então, ó, põe o WhatsApp, 992-34-45-39, venha fazer parte aqui, do time campeão, dos sortudos, que levam aí, pra casa aí, é o gás, tem o tanque cheio, hoje é, da nossa casa, pra sua casa, o liquidificador da Britânia, sucesso, hein, par de ingressos também, tá correndo, o show do Murilo, pode deixar aqui diretor, pode deixar aí, da nossa casa, pra nossa casa, aí o liquidificador da Britânia, temos também, par de ingressos, na rede social, par de ingressos, pro show, mas lá na área VIP, hein, ó, já pensou, você e a patroa lá, curtindo o show, o zaz, e o cara canta bem, hein, o cara canta bem, uma noite romântica, ao som de Murilo Ruf, leva o namorado, leva a namorada, enfim, vá curtir uma noite, deliciosa, lá no espaço verão, sexta-feira, sexta-feira, agora, no próximo bloco, tem pulseira de prata, já? O que é no próximo bloco? Ah, é o TVC Emprego, pega lá rapidinho, aproveita, já pega o papel, caneta, e vamos aí, já anotar aí, as oportunidades de emprego, pra Três Lagoas, não sai daí não, hein? Toda gestão é cíclica, mas algumas têm a capacidade de mudar os rumos do Estado. Nos últimos oito anos, Mato Grosso do Sul superou crises gigantescas, e atraiu 60 bilhões em novos investimentos privados. Passamos para a terceira menor taxa de desemprego, a quinta maior renda média, e hoje, somos o Estado que mais cresce no país. Marque esse ciclo, ele fará que os próximos sejam ainda muito melhores. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Celebre a sua casa com a Tudimo com as nossas super ofertas. Porcelanato 83x83 retificado por R$ 76,90. Intermeabilizante Quartz Elite Tech Plus 1 por R$ 89,90. Kit porta-pronta MGM por R$ 399,90. Tinta nova cor extra fosco por R$ 349,90. Compre até oito vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Tudimo. Compre no site, recebe em casa ou retire na loja. A Assembleia Legislativa sempre foi uma casa de coragem, de luta e de resistência. Nos últimos quatro anos não foi diferente. Colocados à prova, os deputados sabiam que era preciso deixar de lado as diferenças, dar as mãos e trabalhar juntos. Esse foi o plano para superar as dificuldades e não deixar nenhum sul-matugrossense para trás. Nesta legislatura, a Assembleia Legislativa modernizou a forma de trabalhar e aprimorou os canais de comunicação com a sociedade para estar lado a lado de quem mais precisava. A Casa de Leis trabalhou para mudar realidades, melhorar a qualidade de vida e gerar oportunidades para as pessoas. Grandes desafios ensinam grandes lições. Nos últimos anos, Mato Grosso do Sul passou por tempos difíceis e venceu. E a gente só venceu porque todos deram as mãos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Fala galera, estamos com a super promoção de Natal aqui na Gambarato. Você compra na Gambarato e concorre a um Playstation, Playstation 4 e mais três jogos originais com controle original. Então, dia 24, nós vamos surtear um Playstation 4. Comprando a sua bike elétrica ou sua Aro29, você ganha um cupom a cada 500 reais. Então pessoal, e o melhor, parcelamos no carnezinho em 36 vezes sem entrada. Vem para a Gambarato, super promoção de Natal! Ho, ho, ho! Especial decoração de Natal da Giga. Pendentes de Natal sortidos a partir de R$ 3,99. Pisca Pisca Arroz a partir de R$ 14,99. Guirlanda, diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros, nos cartões, só na Giga. Você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga! A gigante do celular. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do TVC Emprego. TVC agora. Quando eu digo quando a gente amanhece desanimado, mas a vida lhe proporciona experiências, felicidades e compensa você reagir, realmente é por isso. Eu sei o quanto é difícil você aí, desempregado, né, há um bom par de tempo, procurando, tentando se recolocar no mercado de trabalho, o quanto de desânimo isso vai te proporcionando, cansaço, vai mexendo com o seu psicológico. Por isso, o TVC Emprego vai te dar essa ajuda. Eu tenho certeza que você vai conseguir aí se recolocar no mercado de trabalho aqui em Três Lagoas. E já é comércio, né, já trazendo oportunidades de emprego. R$ 2.700,00. Atenção você que é açougueiro. Olha o salário, hein? Muito bom. R$ 2.700,00. Mande o seu currículo para 99-9975-3298. 3-9-7-5-32-9-8. 9-9-9-7-5-32-9-8. Exige, né, claro, experiência. O candidato deve ter experiência na área e para trabalhar em um supermercado. Então, tá aí a vaga para açougueiro. O salário de R$ 2.700,00 exige, né, exige a experiência para trabalhar em supermercado. Bora prosseguindo a oportunidade desta quarta-feira. Auxiliar de mecânico, salário R$ 1.800,00. Telefone de contato, para você já entrar em contato e mandar o seu currículo. 99-287-6344. 99-287-6344. A vaga é para auxiliar na manutenção preventiva de caminhões, ônibus, máquinas e equipamentos. A empresa oferece plano de saúde, cesta básica e convênios com supermercados e farmácia. Exige também experiência em motores diesel, tá certo? Então, tá aí, deixa aí, auxiliar de mecânico 99-287-6344. A terceira vaga desta quarta-feira é para repositor. Salário R$ 2.400,00. Salário bom também, hein, gente? Veja, ó, telefone 99-975-3298. É a mesma rede de supermercados, né? Aquela hora estava contratando açougueiro, agora repositor, salário de R$ 2.400,00. Não exige experiência, mas exige a boa iniciativa, né? A pré-iniciativa, né? Para você trabalhar como repositor, aí, então, R$ 2.400,00. Ó, se você se candidatar para uma dessas vagas, manda depois para nós e fala assim, Rael, valeu, obrigado pela oportunidade, deu certo, vou passar o Natal e o Novo já, ó, trabalhando de carteira registrada e começar 2023 com o pé direito aí, produzindo. Isso que é o mais importante, você produzindo e podendo levar o sustento para dentro de casa. Não é mesmo? Não é ou não é? Trabalhar é bom, gente. Cansa? Cansa. Vai fazer o quê? Tem que trabalhar. Então, boa sorte aí para você que vai se candidatar a alguma dessas vagas. Ainda na sessão dessa terça-feira, os vereadores aprovaram também o projeto de lei de autoria do Executivo que prevê alterações na lei de concessão de áreas para indústrias, empresas de logísticas e também de serviços. Os vereadores explicaram que as mudanças são no sentido de possibilitar que as empresas coloquem as áreas em comodato como garantia para empréstimos, juntos às instituições financeiras, desde que disponibilizem áreas de igual valor para a prefeitura. O líder do prefeito na Câmara, Antônio M, que falou da importância desse projeto. A gente está fazendo com que a nossa legislação vigente tenha um pouco mais de rigidez e faça com que os empresários, ao virem para Três Aguas para investir, gozem dos benefícios, mas em compensação dê uma contra-garantia para a municipalidade. Então, hoje, como que funciona a legislação? O empresário vem, apresenta uma carta consulta na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fala, olha, eu vou gerar tantos empregos, eu preciso de uma área de tal tamanho que eu vou construir tanto, vou investir tanto, e aí a prefeitura manda um projeto para a Câmara, pede autorização do Legislativo para que esse projeto a gente ceda em comodato para a posterior doação, a área é o empresário e também dá o desconto do ISS e desconto do IPTU de acordo com o valor do investimento. Pois bem, acontece que nós aqui no Centro-Oeste, nós temos o FCO, que é Fundo Constitucional do Centro-Oeste, é uma forma do Banco do Brasil fomentar novos investimentos e dando juros ali subsidiados. Por exemplo, dão uma carência de 4% a 8% de juros ao ano, então todo empresário gostaria de usufruir isso. E aí ele vem para Três Agoas, o FCO exige que a área esteja no nome da empresa e nós não podemos doar de forma imediata para o empresário, porque ele não cumpriu todas as etapas, ou seja, ele não investiu lá os 10 milhões, ele não gerou 100 empregos. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos hoje permitindo, com essa modificação na legislação, esse projeto que foi aprovado, que o empresário possa já receber a doação da área do município, então ele vai receber um terreno no valor de 2 milhões de reais, ele vai ter que dar uma contra-garantia, ou seja, um imóvel no valor compatível para a prefeitura, até ele cumprir todas as etapas. Porque no passado, algumas empresas vieram para Três Agoas e infelizmente não investiram, ou pegaram a área, receberam dinheiro, foram embora, ou fizeram barracão, não cumpriram com a finalidade da legislação. Então, por conta disso, nós fizemos hoje um passo muito importante para dar mais rigidez, mais responsabilidade e mais transparência com o bem público. De acordo com o líder do prefeito na Câmara, alguns projetos que preveem a doação de áreas para as indústrias já estão em tramitação no Legislativo e outros ainda se encontram na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O regime de urgência se trata, inclusive, até disso. Hoje é a penúltima sessão do ano, nós temos dois projetos aqui na Câmara que estão tramitando, que é com esse benefício também, e tendo a lei aprovada, o empresário quer investir. A vereadora até utilizou uma forma pejorativa lá, dizendo, o empresário que vem para Três Agoas e que quer pegar a área e pegar a FCO é que é quebrado. Não, não é que é quebrado, ele pode até ter muito patrimônio, pelo contrário, tem muito patrimônio. Só que ele não precisa mexer no dele, sendo que ele pode ter um recurso muito maior, muito mais vantajoso e com isso ele pode até investir mais, por conta dos benefícios do FCO. Então, ele dá uma garantia, o município doa a área para ele. Passou todas as etapas, aí a contra-garantia volta ao empresário e o município cumpriu com a finalidade, que é gerar emprego e gerar renda. E quais são os projetos de doação de área que estão em tramitação? Tem vários estudos na secretaria, mas que estão aqui, nós temos a Goar, que é de refrigeração, que produz ventilador, refrigeradores. Nós temos uma indústria de fio, está também na iminência de fio, uma indústria metalúrgica. O secretário, o Coronel Moraes, vai ter mais propriedade para falar os projetos que estão sendo estudados. Mas que estão tramitando aqui na casa são esses dois. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, também defendeu a aprovação do projeto. Um projeto que precisava ter um entendimento devido a uma empresa que quer trazer recursos para o nosso município, empregos para o nosso município, investimentos para o nosso município. Mas o empresário precisa de um financiamento do Banco do Brasil, que é o conhecido como FCO. E isso vem se debatendo. A princípio, estariam fazendo esse financiamento, colocando o imóvel do poder público do município de Três Lagos como o imóvel da contrapartida do investimento. Isso nós não podemos permitir. Então, todos os vereadores se reuniram e nós conseguimos que a proposta do projeto de lei viesse num formato onde o empresário que queira fazer um FCO, ele tem que colocar um outro imóvel dele de igual ou maior valor como contrapartida. Então, só assim nós aceitamos colocar em pauta. E devido a toda essa discussão e esse tempo de discussão, o tempo foi decorrendo, o Banco do Brasil tinha os prazos de financiamento e por isso que nós tramitamos em urgência, mas de forma totalmente transparente e com certeza seguro para o município de Três Lagos. E na próxima semana, os vereadores realizam a última sessão do ano, limpam a pauta e entram em recesso. Mas é uma sessão que também a gente vai precisar da população, estar presente, uma sessão onde a gente quer o debate. Acho que o objetivo está sendo alcançado, é o objetivo que nós vereadores, desde o meu primeiro dia de mandato, a gente se propôs de aumentar essa credibilidade de nós políticos, homens públicos, para fazer um trabalho adequado, um trabalho com credibilidade para a população. Tem alguns projetos já definidos para a semana que vem? Ainda não, estamos aguardando os principais projetos do Executivo, temos essa pauta em aberto até sexta-feira às 13 horas, não tem nenhum projeto diferente dos demais que eu precisasse aqui já vacinar a população. Podem ficar tranquilos, mas que participem, porque isso nos ajuda muito. Aí então, hein? Agora uma boa notícia para motoristas, motociclistas, é a redução do preço dos combustíveis. E o preço da gasolina aqui em Tres Lagos já foi reajustado e o litro é vendido mais barato nos postos da cidade. A diferença chega a 14 centavos. Confira. Quem vê o anúncio dos preços da gasolina por R$ 4,99, do etanol R$ 3,95 e do óleo diesel por R$ 6,48, nem acredita que os mesmos combustíveis já estiveram na casa dos R$ 7. A última redução nas refinarias, no início de dezembro, já começa a refletir nas bombas em Tres Lagoas. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul, a redução da gasolina e do diesel nas distribuidoras pode deixar o litro R$ 14,34 mais barato. É o que estima o presidente do sindicato, Edson Lazzarotto. Haverá uma redução nos preços da gasolina na ordem de 6%, que equivale a R$ 14. e no diesel de 8%, que equivale a R$ 0,36 por litro. A última alteração da Petrobras foi no dia 20 de setembro e agora, após diversas oscilações, onde o barril do petróleo chegou próximo aos R$ 100, começou há vários dias a cair de preço, bem como o dólar também se estabilizando, o que proporcionou a referida redução. O último anúncio da redução dos preços dos combustíveis foi no dia 7 de dezembro das refinarias. Aqui no Mato Grosso do Sul, essa redução chegou a R$ 0,14. Uma pesquisa feita entre os postos de combustíveis aqui em Três Lagos aponta uma diferença de R$ 0,52 no litro da gasolina e R$ 0,44 no litro do etanol. O óleo diesel também teve sua redução. Em um posto de combustível pesquisado pela reportagem, o litro do óleo diesel custa R$ 6,48, mas pode ser encontrado por R$ 7,36. O preço do litro da gasolina também teve variação. O valor mínimo encontrado é de R$ 4,99, o litro, mas pode ser comercializado por R$ 5,49. No caso do etanol, o litro custa R$ 3,95. O valor mais caro chega a R$ 4,19. Os consumidores dizem notar a redução. Ah, reduziu um pouco, né? Mas parece que já vem aumentando de novo, né? Podia reduzir mais. Com certeza. Melhorou um pouco, deu uma melhorada. Já consegue sentir no bolso aí que está sobrando um pouco mais de dinheiro? É, tem que sobrar, né? É a quinta vez que a Petrobras anuncia o corte no preço da gasolina desde o dia 20 de julho. A última redução aconteceu no dia 2 de setembro. O último reajuste no preço do diesel foi em 20 de setembro. O preço final que os consumidores pagam no posto de combustível não é o mesmo das refinarias. O valor na bomba inclui ainda preços da cadeia de produção e tributos e pode variar nas localidades. Tem muita gente que acha o preço abusivo. Nossa, eu estou achando o preço muito exubritante, sabe? É um preço muito caro, muito alto. Eu acho que poderia melhorar mais esse preço por causa que eu não sei o que eles fazem, que sempre gera imposto, imposto, e eu não sei que tanto imposto que é esse que eles fazem aí, que eles, tipo assim, eles querem aliviar em outros lados, mas o lado deles não alivia, entendeu? Eu acho que devia ser um pouco mais barato por causa que o consumo é muito, todo mundo tem carro hoje em dia, então quer dizer que tinha que ser um preço mais legal para nós, sabe? Para o consumo e para o dia a dia. Está alto. Ainda está alto? Ainda está alto. Como é que faz para economizar? Ah, tem que ir olhando, fazendo as pesquisas, né? Eu vi que estava aqui mais barato hoje, eu vim aqui hoje. E é assim, a gente nunca consegue meio tanque ou completar o tanque. É sempre o que dá mesmo. É um absurdo, né? Muito alto. Está alto. E como é que faz para economizar? Andar a pé ou de bicicleta. Olha, verdade seja dita, para quem já quase pagou R$ 7,00 no preço do litro da gasolina, chegar no posto de combustível e encontrar a placa lá R$ 4,99, meu amigo, reduziu sim. Reduziu. Ricardinho falou que levou um susto. Não se lembra? Faz aí, para um pouquinho, medita aí. Lá pelo mês de maio, junho, nós chegamos no posto lá, todo dia estava lá R$ 6,78, R$ 6,89, R$ 6,99. É, meu amigo, chegar agora R$ 4,99, pode melhorar? Pode. Poder melhorar? Pode. Mas que reduziu, a reduziu. Isso eu posso te garantir. E principalmente, podemos abastecer os veículos aqui em Três Lagos. Não precisamos mais deslocar para o estado vizinho. Agora é hora de renovar a sua casa, hein, gente? É, faltando aí poucos dias. Hoje é dia 14, daqui 11 dias já é Natal. Então, bora dar aquele trato na sua casa para poder receber os parentes, né? Pintando a sua casa. E os melhores preços, já sabe, Casa das Cores. E ainda você pode levar aí prêmios, porque ainda está valendo lá. Comprou, ganhou na Casa das Cores. A promoção é compra e ganhe mesmo, viu? Comprando um galão de 3,6 litros da Coral Bem-Estar Proteção Antimosquito, ou a partir de R$ 1.000 em produtos Coral, você ganha brindes incríveis. Acesse aí no seu celular, arroba Casa das Cores MS, no Instagram, e dá uma olhada em tudo que você ainda pode ganhar e confere, claro, o regulamento. E não acabou não, viu? Dá uma olhada nessas ofertas. Latex Coral rende muito, lata 18 litros, a partir de R$ 399,90. Já ia colocar o R$ 0,09 aí, hein? Para você dar aquela renovada no ambiente, resina para telha coral, lata 18 litros, a partir de R$ 349,90, para a proteção contra o sol e chuva. Então não perde mais tempo, não. Passa lá na Casa das Cores, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65. Aproveite as ofertas e garanta já o seu brinde. Casa das Cores, casa com você! E aí, ontem nós falamos da parte do Terminal Rodoviário de Três Lagoas, né? Que foi interditado por conta de uma rachadura. E a Prefeitura já anunciou aí reformas a partir de 2023. O Terminal Rodoviário de Três Lagoas foi inaugurado em 1978 na gestão do então prefeito Ram Stabit. Durante esse período, passou por duas reformas, uma em 1989 e outra em 2005. Em abril do ano passado, parte do teto não resistiu e cedeu. Na época, a Prefeitura fez o reparo dessa parte do teto. Agora, na última sexta-feira, parte do prédio do Terminal apresentou rachadura enorme, o que obrigou a Defesa Civil a interditar esse trecho do Terminal. Parcialmente, aqui, é basicamente onde estavam alocadas as lojas, né? São três lojas aqui. Segundo o coordenador da Defesa Civil, houve a necessidade de interditar esse trecho do Terminal. Na realidade, vieram aqui os nossos engenheiros também da infraestrutura, né? E segundo a perícia dos mesmos, né? Há um risco, né? Então, diante disso, a gente trabalha muito na prevenção. Então, nós, como Defesa Civil, preferimos aí fazer a interdição parcial da rodoviária, no caso, só das lojas aqui, né? E para que venha a ser aí, no caso, reconstruída aqui novamente, essas lojas aí, a partir do ano que vem. A rachadura está em análise pela equipe de engenheiros do município. Provavelmente, é uma questão de fundação, Ana, né? Provavelmente, seja isso, né? Está sendo feita ainda uma análise aí pelos nossos engenheiros, né? Para que nós possamos colocar na nossa constatação técnica. Mas, houve essa rachadura, né? Está sendo averiguado. Então, pode ser uma questão de fundação, mas, enquanto a gente não tem, assim, um diagnóstico completo, a melhor forma foi interditar parcialmente aí as lojas. Os quatro boxes existentes no terminal rodoviário de Três Lagoas foram desocupados, já que esse espaço foi interditado pela Defesa Civil. E para não prejudicar esses comerciantes, a Prefeitura disponibilizou um novo local para que eles possam comercializar os seus produtos. Na realidade, houve aí uma oferta do nosso Secretário de Desenvolvimento Econômico, né? Para que os mesmos deslocassem até o shopping popular, provisoriamente, né? Para que eles possam vender os produtos deles. E aí, na hora que tiver feito aqui as lojas, tiver tudo concluído, eles possam, no caso, retornar, né? Lembrando que aqui também está sobre a gestão da PAI, né, Ana? Segundo o coordenador da Defesa Civil, neste momento não há necessidade de interdição de todo o terminal rodoviário. Embora seja uma estrutura bastante antiga, né, aqui de Três Lagoas, mas tivemos recentemente uma questão aqui pontual, então, houve situações de sinistros, mas foram pontuais, sem causar maiores prejuízes, não há necessidade de a gente fazer a interdição total do local, Ana. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que já tem o projeto finalizado de reforma da rodoviária, contemplando a instalação de alambrados, acessibilidade e pintura da fachada. E agora vai incluir no plano a construção destes quatro box, projeto este que será licitado no início de 2023. Ainda bem que deslocar aí os comerciantes, né, para que eles não tomam prejuízo, principalmente nessa época onde aumenta o fluxo de pessoas transitando ali na rodoviária. Muita gente já está de férias e aproveita para embarcar e também desembarcar aqui em Três Lagoas. Valendo! Ingressos. O show do Bruno Ruf. Agora. 99234-4539. Vou sortear agora. Posso? Não. Esse diretor, viu? Posso colocar foto? Não. Pode. Não pode. Foto pode. Essa é a Marta. Marta. Ah, agora você deu zoom, né, seu Nakamura? Aqui a Marta aqui, ó. Olha aqui ela aqui, ó. Aqui. Volta um pouquinho. Aqui. O animalzinho de grande porte. Ali a Marta. É ou não é, Marta? É ou não é? Abre a foto. Abre tudo a foto. Abre. 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 Olha lá o tanto de gente que tem aqui. Aqui deu... É o único japonês que não sabe mexer em computador é o nosso Nakamura. É o único. É impressionante. O nosso. Todo japonês sabe mexer em computador, com máquina fotográfica, sabe fazer matemática, apesar que eu também só sei dois mais dois. O nosso não sabe. Eu tô aqui mostrando, ó. Familiar, 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 familiar. Onde está a Marta? Eu falo que ela está aqui, ó. É ou não é, Marta? Responde aí pra mim. É você ou não é você? Um beijo, minha querida. A próxima foto eu já vi que é desaforo. Não, não é? O que era aquilo lá? Não era? Ah, ô, ô, Nakamura. Para com isso, rapaz. Tira essa foto aí. Quem que é esse aqui, Bia? A Maria, de qual bairro? Não falou a Maria? Manda pra mim. Manda aí o bairro. Beijo. Obrigado, tá? Quer ganhar o liquidificador? Aí, boa tarde. Eu quero ganhar esse liquidificador. KKKKK. Vou preencher o link. Gelinda. Ah, Gelinda. Agora chegou a minha vez. Não esqueci do que você fez. Lembra? Você mandou um prato de comida ali. Não mandou pra mim. Você viu que eu ganhei, né? Hambúrguer, refrigerante, bolo, pudim. Tem mais coisa, não tem? Tem mais coisa. Tá aí, tô falando o que tem na caixa. O bolo, o pudim. Não, Bia. A Bia já quer levar meu pudim. Aham, Gelinda. Diretor, regra da cláusula 1985 do contrato vigente do ano de 2022 do TVC, agora do sorteio. Quem mandou foto de comida não pode ganhar o liquidificador. Confere? Confere. É brincadeira, Gelinda. Preenche o link, já tá no final do programa. Você pode ser sorteado assim. Vamos lá, mais fotos. Quem são essas belezuras aí? A Yasminha Ketlin da Vila Piloto. Mais criança, viu, Esther? A Esther tá aqui ainda, assistindo aqui, ó. De camarote, área VIP. Quer um refrigerante? Quer? Não tem, só tem água do tio ali. Ó, beijo, tá? Lá pra Vila Piloto. Continue assistindo. Celina Alves. A Celina Alves, lá do Jardim Dourados. Um beijo pra você. Um abraço, pessoal, do Jardim Dourados. Tem mais? Temos mais. Quero ganhar o ingresso. Meu nome é Rosane, bairro Jardim Maristela. Rosane, ó. Um beijo. Vai lá e preenche o link, tá? A senha, World Sports, W-O-R-L-D. Copiou? World Sports. Aqui, ó. Aqui. Sabe quem é essa menina aqui? Você. Aqui, ó. Sabe quem que você é aqui? Sou eu. E essa aqui é a Rosane. Beijo. Mais? Mais um. Sou eu. Quem? A Ellen? Oi, Ellen. Por que você não saiu na foto junto comigo? Poxa, podia sair aqui, ó. Ah, você é nova, tá chegando? Tá vindo de onde? Conta aqui só pra nós dois. Pode contar. Prometo, não vou falar. Fica um segredo meu e seu. Comenta aí de onde você tá vindo. Manda a sua serva que eu quero te conhecer também, tá bom? Um beijo e obrigado pela audiência. Acabou, dona Bia? Acabou. Daqui a pouco. Tá. Não, a Gelinda não quer nada. Ela não quer nada. Daqui a pouco ela vai mandar a foto aqui do prato que ela fez do almoço aí, ó. Aí eu quero ver. Ô, Nakamura, eu tenho um caso pra contar. Adivinha o que foi apreendido? Fuma, 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 folha de bananeira. Fuma, 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 fuma de picadê. Os meninos, daqui a pouco eu conto. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos pra conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando espaço. Tem. Aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. Porque aqui é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Toda gestão é cíclica, mas algumas têm a capacidade de mudar os rumos do Estado. Nos últimos oito anos, Mato Grosso do Sul superou crises gigantescas. E atraiu 60 bilhões em novos investimentos privados. Passamos para a terceira menor taxa de desemprego, a quinta maior renda média. E hoje, somos o Estado que mais cresce no país. Marque esse ciclo. Ele fará que os próximos sejam ainda muito melhores. Celebre a sua casa com a Tudimo com as nossas super ofertas. Porcelanato Porto Belo 80x80, retificado por R$ 104,90. Kit Deca Banheiro com cinco peças por R$ 179,90. Coifagrafo Inox Vidro por R$ 1.599,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar por R$ 1.239,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões, sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Tudimo. Compre no site, recebe em casa ou retire na loja. Domingo é a final da Copa e quem pode ganhar prêmios é quem compra o MSCAP. Qual detalhe que só você viu, Marqueiros? Detalhe pequeno. Para este domingo, apenas R$ 5,00 para você concorrer. No primeiro ou terceiro sorteio, R$ 5,00 em cada. No Super Giro, R$ 30,00 prêmios de R$ 1,00. E no quarto sorteio, R$ 150,00. Ah, emoção. R$ 5,00 para concorrer a R$ 150,00. Isso mesmo, R$ 150,00. MSCAP, ajude e concorra! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. A vida é feita de ciclos, mas alguns nos fazem avançar muito mais que outros. Hoje, Mato Grosso do Sul tem a maior cobertura de alunos estudando em tempo integral no país. Implantamos o ensino médio formativo e somos o estado que mais oferece bolsas de pós e mestrado aos estudantes. E o salário dos professores? Bem, temos o maior do Brasil. Marque esse ciclo. Ele fará que os próximos sejam ainda muito melhores. Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Pulseira? Tira as crianças da sala. Põe as crianças na sala. Eu vou tirar porque é coisa de polícia, rapaz. As crianças gostam? Põe as crianças na sala então. Tudo de novo. Sentada aí, assistindo TV. Tá rindo, né? Você gosta do mal feito. Desde pequititinho já gosta do mal feito, né? Adivinha o que um homem de 23 anos ganhou, seu Ricardinho? Pulseira de Prata. Ganhou. O que ele ganhou, Ricardinho? Pulseira de Prata. Muito bem. O Nakamura ficou com o hashtag magoado. O homem de 23 anos ganhou a Pulseira de Prata, foi preso com drogas. Pulseira de Prata. Uma, fuma, fuma, folha de bananeira. Na, na, ni, na, na, na. É o Estalinho. Ele foi preso com Estalinhos? Estalinhos. Aquele de Festa Junina? Estalamento. Ah, que está na mente 20 trouxinhas de crack. Agora, o que me chama a atenção é que ele foi preso lá no Parque São Carlos. Durante uma festa. Mas, rapaz, o povo tá... Mas, rapaz, o povo tá... Mas, rapaz, em plena terça-feira o povo já festando? Ah, era a festa da firma? Boca de Fumo faz festa? Nossa. De confraternização? Comemorar as vendas? A Boca de Fumo fez uma festa de confraternização, seu Ricardinho? Só pode, porque é terça-feira, moço. Ô, Albert, conta pra gente esse caos aí, menino. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, na madrugada de hoje, olha, o povo tava animado, viu? O pessoal tava fazendo uma festinha lá no Parque São Carlos. Os vizinhos ficaram muito incomodados com o barulho, né? E ligaram pra polícia. Aí a polícia resolveu fazer aquela visitinha básica. A hora que o pessoal, né, que estava nessa festa, estava ali na frente, viu a viatura da polícia, sabe o que eles fizeram, Israel? Correram os meninos. Entraram pra dentro. Só que um ficou pro lado de fora. Ele estava num veículo Gol. Gol, um Gol branco, lá no Parque São Carlos. A polícia parou. Deu um boa noite pra esse rapaz que estava no Gol, né? E perguntou pra ele o que ele tava fazendo ali. Ele disse aí pros meninos da polícia, né, que estava acompanhado com o pessoal que tava fazendo a festa. Mas ele estaria saindo. Estaria indo embora. Os policiais ficaram desconfiados, Israel. E aí foram lá no sigo. Puxar a capivara desse indivíduo aí. E aí, Israel. Descobriram que esse homem de 23 anos, que estava ali na frente da residência, ele tinha aí um cadastro bem interessante. Na polícia, viu? Passagens criminais por tráfico de drogas, porte de drogas, furto, homicídio, receptação e também roubo. Sabe o que os policiais fizeram? Os meninos fizeram? Vamos dar uma olhadinha aqui no carro pra ver se tem alguma coisa. Debaixo do banco, os meninos encontraram 20 trouxinhas de crack. É isso mesmo, hein? 20 trouxinhas de crack. Foi dado voz de prisão. Eles vieram aqui pra DEPAC, que é a nossa delegacia de pronto atendimento comunitário. E ele ficou aí à disposição da justiça. Ele vai responder, Israel, por tráfico de drogas, viu? Os policiais ainda perguntaram do Gol Branco. E ele não soube responder de quem era o veículo que ele estava dirigindo. Eu volto com você. O Hexa não veio para o Brasil, mas este homem de 23 anos tem seis passagens. Dez! Brasil! O Hexa é dele. Com apenas 23 anos. Ó! Ó! Parabéns, hein? Tá no time certinho da bandidagem, viu? Ainda bem que o pessoal... Eu gostei do reportado Albert, né? O pessoal da Força Tática é cada vez mais educado, mais receptivo com a bandidagem. Boa noite, senhor cidadão! O senhor está bem? O senhor quer conduzir, rapaz? Seu caba safado! A gente consegue colocar aqui os estalinhos, o pessoal vê? O pessoal não lembra dos estalinhos de festa junina. Só que esse estalinho aqui é aquele que explode a cabeça do... É o estalinho do capeta, rapaz. Aquele que explode a cabeça do carro, o cara fica anoiado no meio da rua lá, ó. 20! 20! Na festa da firma! Com fraternização de fim de ano! Todo mundo correu! Viu por quê? Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo assim, ó. Parabéns à Força Tática! Porque vocês perdem o sono, mas colocam a população pra dormir. Olha os estalinhos aqui, ó. É isso aí, tá aqui na tela de você. Esses branquinhos, ó. Lembra dos estalinhos de festa junina que a gente comprava? Pra jogar, que explodia? Pum, pum, pum! Tec, tec, tec! Não posso falar. Pei, 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 pei! Ó o Ricardinho grita. Eles estão te ouvindo, Ricardinho. O estalinho. Aqui, diretor. Esse diretor vale ouro, diretor. Olha os estalinhos, ó. Esses crianças, preste bem atenção. Esther. Esse aqui é o estalinho do mal. Do capeta. Quando alguém oferecer, você fala assim, não! Diga não! Olha aqui, ó. Um, dois, três, vinte. E tinha bufunfa. Olha a grana aqui, ó. Aí eu tô voltando, ó. Deixa eu voltar o meu raciocínio aqui, ó. Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. O raio, bandeira de preto. Eu falo porque a Força Tática perde o sono, mas em compensação, coloca, né, as pessoas para dormir. Novo serviço da Polícia Militar. Dar boa noite pra marginalidade e botar todo mundo na cama. Prestou atenção? Quando a viatura virou, ó, perna pra quem te quera. Bora, 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 bora. E a polícia, boa noite, boa noite. Vamos dormir, vamos dormir. O que? Quem ficou, rodou. Quem ficou, rodou. Então, abre do zóio. Parabéns à Polícia Militar por este novo serviço que está sendo implantado aqui em Três Lagoas, de botar essa vagabundada pra dormir, pra se tirar das ruas. Mas festa terça-feira? Festa da firma? A firma do mal? A firma do capeta? Não quero. Essa festa eu não quero. Essa festa eu não quero, não. Você queria ir, diretor? Não. Nakamura queria ir? Japonês, japonês. Eu conheci sua mãe na feira. Tem o WhatsApp dela aqui. Nossa festa só no final de semana, no horário de gente séria. Não essa festa do satanás aqui. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar de mobilidade. Chega aí de ficar dependendo dos outros. Vem para a GAM Barato. Galera, estamos com a super promoção de Natal aqui na GAM Barato. Você compra na GAM Barato e concorre a um Playstation, Playstation 4. E mais três jogos originais com controle original. Então, dia 24, nós vamos sortear um Playstation 4. Comprando a sua bike elétrica, a sua Aro29, você ganha um cupom. A cada 500 reais. Então, pessoal, e o melhor, parcelamos no carnezinho em 36 vezes, sem entrada. Vem para a GAM Barato, super promoção de Natal. Ho, ho, ho. Tá aí, além de você poder comprar a sua bicicleta elétrica, a sua bicicleta do Aro29, e ainda vai concorrer aí ao Playstation 4. Bruno, não tá bom no ho, ho, ho. Será que ele é o Papai Noel de verdade? Vamos abrir o pulseiro de prata em investigação. 4 mil reais pra você, Ricardinho. Fiel escudeiro. Tá de bom tamanho? Um valor razoável? Loucuras, loucuras, loucuras? Pois bem. O que é que eu te conto? Ou já deduziu? Aham, aconteceu. Golpe. Falso filho. Ô, presta atenção, tá? Ligou aí pai, mãe, de número desconhecido? Ai. Desliga. E liga pro número verdadeiro que tá na sua agenda. Pra você não cair nesse conto aí, ó, e perder 4 mil reais. Ô pai, meu pai tá me assistindo. O senhor quer me dar um presente? Brincadeira, rapaz. Ô, você tá brincando? Pois é. Ligaram pra mim falando que era o meu filho que tava indo pro alistamento. Mas já? Já tá indo pro alistamento? Eu não posso falar, mas enfim, deixa pra lá. Lá em Paranaíba, uma pessoa caiu no golpe do falso filho e perdeu 4 reais. Não. 4 mil reais. Fique atento. Jean. Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Israel, o fato aconteceu na data de ontem. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 14h30. A vítima, mulher de 52 anos, relatando que uma pessoa teria entrado em contato com ela, passando-se por sua filha, com mensagens via o aplicativo do WhatsApp, solicitando ali a quantia de 3.950 reais, relatando que necessitava pagar uma conta e que posteriormente devolvia o dinheiro. A foto do WhatsApp era a mesma de sua filha. Após uma conversa, a vítima, então acreditando se tratava da filha, enviou um pix em nome de uma mulher. Só após efetuar o pagamento do valor solicitado, ou seja, 3.950 reais, em contato com a filha, que a mesma constatou ter caído em um golpe e procurou a polícia. Ouviu? Ligou mãe. Pelo amor de Deus, Jean. Ai, mãe. O celular, você tem na... Eu tenho certeza. Quem não tem no celular a agenda lá, escrito amor, né? Filho, filha, tá lá, agendado lá. Quando liga no número desconhecido, você olha lá no celular e atende. Alô, mãe. Opa. Alguma coisa de errado. Ligou pro Ricardinho e falou assim, ó, eu vou matar sua filha. Ricardinho, passa a faca nessa bicha aí. Mata mesmo. Não é de nem filha, tem. Gente, fique atento. Atento. E o golpe tá aí, ó. Os golpistas cada dia mais... Ó, eu vou te falar uma coisa, você. Desde ontem, eu tô recebendo o convite para trabalhar na Amazon. Nossa! Será que eu sou tão bom? Será que eu sou bonito, Ricardinho? Por isso que estão me chamando pra trabalhar na Amazon? Não. Será que eu sou competente? Não. Rapaz, é golpe. Rapaz! É golpe. Então, fique atento com essas ligações. Fique atento com os anúncios de preços de produtos abaixo do preço que está sendo comercializado, tanto usado quanto novo. Desconfie. Desconfie do santo. Quando o milagre é muito, tá? Ou desconfie do milagre quando o santo é muito? Desconfie. Desconfie. Desconfie, Ricardinho. Ricardinho, nem pra isso presta. Ricardinho, você é nosso assistente. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Boa, Ricardinho. O Ricardinho é o nosso Google aqui. Então desconfia, tá bom? Ô, diretor, temos interação? Não, né? Duas só? Ô, gente, vocês... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ricardinho, pera aí, Ricardinho. Por favor, pega lá. Pega lá. Pega lá, porque o povo tá... Ah, vocês estão dormindo. Vocês estão... Não sei o que tá acontecendo. Não tá chovendo, obrigado. Olha só o que eu vou sortear no final do programa. Vou pôr pertinho pra você, ó. Ó, ó. Quatro velocidades. Quatro velocidades. 900 watts de potência. Capacidade 2,600 litros. Aliado perfeito na sua cozinha. Liquidificador diamante turbo. Britânia. Esse tem filtro. Ô, Ricardinho, isso aqui dá pra bater o ei. Aqui as coisas boas que dá pra fazer, Ricardinho, ó. Guloseimas. Dá pra fazer sobremesas, vitaminas, cremes, sucos, molhos e bolos. Você que gosta de bolo, tá aqui. A sua... Seu liquidificador. Já ia falar batedeira. Liquidificador. No final do programa, nós iremos sortear da promoção da nossa casa pra sua casa. Para participar, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Mande a sua foto. Nós iremos te responder com link. São vários links. Tem até o par de ingressos. Tá? 99254-4539. Só pra deixar avisado, viu, dona Osana? Mãe de funcionário não pode participar. Minha mãe tá assistindo. Não vou chamar intervalo. Quero chamar foto. Não pode chamar foto? Eu vou chamar foto, diretor. O senhor acha que o senhor tá falando com quem, hein, diretor? Com quem o senhor pensa que o senhor tá falando, diretor? Desculpa, diretor. Diretor Beautiful. Quem é essa aqui, dona Bia? É o armário com a televisão e este animal de grande porte, não é? Você não tá vendo? É quem? Oi, Gisela. Beijo. Por que não entraste comigo na foto? Na selfie? Cama arrumadinha. De certo, já almoçou. Tá tirando a céstia, né? De boa. Aproveitando o clima. Olha aí. Quem está aqui comigo? Rosana do Jardim Alvorada. Um beijo pra você. Obrigado. Já preencheu? O link? A senha é World Sports. Tá bom? Obrigado pela audiência. Opa, mais? Ô, Juliano. Forte abraço, meu irmão. Juliano tá lá no centro de Três Lagoas, acompanhando o TVC agora, desta quarta-feira, onde este apresentador piquititinho, menininho, ganhou aí um lanche da minha amiga Esther. Tira o dedo do meu bolo. Tira o olho. Oxe. Ah, tem mais uma. Quem? A Fabiana, lá do Novo Oeste, também tá acompanhando. Gostei, ó. Eu olhando pra eu. Eu falando pra eu. Obrigado. Um beijo e um abraço a todos do Novo Oeste que estão nos acompanhando. Eu posso mandar um beijo especial, diretor? Posso. Para o senhor Cristóvão Espíndola e a dona Osana Espíndola, os responsáveis por este animalzinho de grande porte com quem vos fala. Estão me acompanhando lá de Campo Grande pelo Facebook. Beijo, mãe. Beijo, pai. Saudades de vocês, tá bom? Bora pro intervalo, porque daqui a pouco tem mais. Tem mais. Tem mais TVC agora. Tem mais sua participação. Corre para ganhar prêmios. A vida é feita de ciclos, mas alguns nos fazem avançar muito mais que outros. Hoje, Mato Grosso do Sul tem a maior cobertura de alunos estudando em tempo integral no país. Implantamos o ensino médio formativo e somos o estado que mais oferece bolsas de pós e mestrado aos estudantes. E o salário dos professores? Bem, temos o maior do Brasil. Marque esse ciclo. Ele fará que os próximos sejam ainda muito melhores. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos para conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando o espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. Porque aqui é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Com o Pão Produtos Coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta Piso Coral, lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de 4,99. Árvores de Natal verde e nevada, diversos tamanhos, a partir de 14,99. Saia para árvore de Natal diversos modelos a partir de 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga! Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. De volta! Tira as crianças da sala. Coloca! Coloca as crianças na sala. E adivinha? A Polícia Rodoviária Federal apreendeu sabe o quê? Não era ervas medicinais, não era ervas de culinária, era do capeta. Maconha! Roda! Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. É isso mesmo. 230 quilos de maconha apreendido na BR-262 aqui em Água Clara, viu? Bom, os policiais rodoviários estavam ali, fiscalizando ali, fiscalização de rotina na BR-262, abordaram esse veículo Gol e durante essa abordagem, Israel, eles verificaram vários fardos que estavam escondidos aí no interior do veículo e também estava coberto aí por uma lona. Após a vistoria, a equipe descobriu aí os tabletes de maconha, que a gente está vendo aí duas munições, calibre 5.56, 17 munições calibre .40 e 5 carregadores. Os inspetores da Polícia Rodoviária Federal questionaram aí o condutor, perguntando para ele aonde que ele recebeu esse entorpecente. Ele disse que pegou essa droga no Paraguai e iria entregar aqui entre as lagoas. e iria receber 15 mil reais. Só que não deu certo, viu? Os policiais foram mais espertos e conseguiu parar esse veículo na BR-262. O veículo, juntamente com a droga, ficou à disposição aí da Polícia Federal aqui entre as lagoas. Casa caiu, hein, para esse condutor aí, hein, Israel? Eu volto com você. E eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Ganhou sabe o quê, Ricardinho? Vai, que é pouco. Rapidinho, interação, ó, o diretor tá brabo hoje pra sortear o par de ingressos, pra sortear o liquidificador. Então, rápido, manda sua mensagem. Tô segurando. Ó, ó, olha aí, gente. Olha aí. Bia. Quem? Liz, de três aninhos, curtindo ali o TTzinho. É TT que eu tô tomando ou é água? Olha aí, ó. A Lia Maia e a Ana Clara do Jardim Carandá e assistindo o Tio Israel. Beijo. Fico muito feliz. Pois não, dona Bia? A Carla do Novo Oeste. Oi, Carla. Tudo bem? Beijo pra você. Tá bom? Beleza? Ó, no próximo bloco, sorteio, par de ingressos, liquidificador e uma passagem. Não, tem passagem. Rápido, gente. Tô segurando aqui pra vocês participarem. Porque amanhã você tem que vir aqui buscar o liquidificador e também buscar o par de ingressos. Tá bom? No próximo bloco tem prêmios do TVC Agora! TVC Agora! A vida é feita de ciclos, mas alguns nos fazem avançar muito mais que outros. Hoje, Mato Grosso do Sul tem a maior cobertura de alunos estudando em tempo integral no país. Implantamos o ensino médio formativo e somos o estado que mais oferece bolsas de pós e mestrado aos estudantes. E o salário dos professores? Bem, temos o maior do Brasil. Marque esse ciclo. Ele fará que os próximos sejam ainda muito melhores. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos para conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. O que aqui é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Celebre a sua casa com a Tudimo com as nossas super ofertas. Porcelanato 83x83 retificado por R$ 76,90. Intermeabilizante Quartzolite Tec Plus 1 por R$ 89,90. Kit porta-pronta MGM por R$ 399,90. Tinta nova cor extra fosco por R$ 349,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões sem parcela mínima. Queremos comemorar a época mais esperada do ano com você. Celebre a sua casa com a Tudimo. Compre no site, receba em casa ou retire na loja. Domingo é final da Copa e quem pode ganhar prêmios é quem contra o MSCAP. Qual detalhe que só você viu, Marquinhos? Detalhe pequeno. Para este domingo, apenas R$ 5.000 para você concorrer. No primeiro ou terceiro sorteio, R$ 5.000 em cada. No super giro, R$ 30 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, R$ 150.000. A Assembleia Legislativa sempre foi uma casa de coragem, de luta e de resistência. Nos últimos quatro anos, não foi diferente. Colocados à prova, os deputados sabiam que era preciso deixar de lado as diferenças, dar as mãos e trabalhar juntos. Esse foi o plano para superar as dificuldades e não deixar nenhum sul matugrossense para trás. Nesta legislatura, a Assembleia Legislativa modernizou a forma de trabalhar e aprimorou os canais de comunicação com a sociedade para estar lado a lado de quem mais precisava. A Casa de Leis trabalhou para mudar realidades, melhorar a qualidade de vida e gerar oportunidades para as pessoas. Grandes desafios ensinam grandes lições. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora de faturar prêmios. DBC agora. Sem delongas, vamos sortear o liquidificador e também o par de cortesias para o show do Murilo Rufo que acontece sexta-feira aqui em Três Lagoas. Antes, já vai aquecendo aí. Coloca óleo diesel no computador para ir aquecendo o seu Nakamura. Antes, eu quero dizer que amanhã nós vamos lá no Tons. Tons Hambúrguer. Já garantido lá o nosso voucher. Ei, Chiru, hein? Conto contigo lá, tá bom? Cíntia Poliana Gonzaga Dias, do Jardim Carandá. Você acaba de ganhar aí o par de cortesias para o show do Murilo Rufo, tá bom? Cíntia, passa aqui. Pega a sua cortesia. Bom show. O liquidificador agora, promoção da nossa casa para a sua casa. A atenção vai para Israel Rafael Espino. Obrigado. Não? Ei, diretor. Vamos lá. Suzete Sueli Jorge Moraes, do Jardim Alvorada. Suzete, é seu. Vem buscar amanhã aqui no TVC, tá bom? Pode vir, a nossa equipe de produção vai ligar para você combinar certinho, para você retirar o seu presente da promoção do TVC agora, da nossa casa para a sua casa. Acabou. Fazer o quê? Daqui a pouco tem a reprise. Amanhã eu volto. Beijo. Tchau. Você assistiu TVC agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.